Tá bom Não vai fazer a curva não Não vai fazer a curva não Nossa Nossa Bicho Maria Uau Não vai fazer a curva não Não vai fazer a curva não Não vai fazer a curva não Vai fazer a perva não? Nossa! Nossa! Vixe Maria! Quase que foi pro chão! Quase que foi pro chão! Mano do céu! Quase que foi pro chão! Esse escapou por pouco, hein? Esse escapou por pouco, será que tá passando um alfinete ali no... Será que tá passando um alfinete ali nos olhos do Roberto Carlos? Meu Deus do céu, viu?